Quero te ouvir a Gmail, quero te ouvir a gritar Deixa minha cabeça entrar, já senti que estás molhada Vou meter fundo na gaja, vou meter fundo na gaja Vou meter fundo na gaja, vou meter fundo na gaja Quero te ouvir a Gmail, quero te ouvir a gritar Deixa minha cabeça entrar, já senti que estás molhada Vou meter fundo na gaja, vou meter fundo na gaja Vou meter fundo na gaja, vou meter fundo na gaja Juro mesmo, tô maluco, vai me matar com esse teu rabo Bebe essa jucha pequena, tanta burrada nesse instinto apertado Não precisamos de quarto, vou te foder no teu carro Vamos pra uma banda escura, se alguém nos evita o borrado Mão esquerda no fulano, mão direita tá na pulse Boca dela na minha tag, chupa chupa, amor e iogurte Vai à frente, vai atrás, tô no escolho, tu te frote Diga dela, tá no sono, então vou cair com a tua biore Bebe grita, tá tirando a medida, tá maluca, conta mel da pila É coroa, ela não é novinha, já se veio, agora tá na meia Vou me pôr na leia, da próxima vez não vou tá sozinha Atrás daquela tua amiga atribuída pra partilhar uma pateia Sem estresse, está Quero te ouvir as Gmail, quero te ouvir a gritar Deixa minha cabeça entrar, já senti que estás molhada Vou me pôr na caja, vou me pôr na caja Quero te ouvir as Gmail, quero te ouvir a gritar Deixa minha cabeça entrar, já senti que estás molhada Vou me pôr na caja, vou me pôr na caja Vou me pôr na caja, vou me pôr na caja Sem tudo direito, aliento, aliento, essa pulsa Eu aqueço, eu aqueço, eu aqueço Beat só vivo, não sobo no centro Vou me pôr na cara, não vou meter dentro Já sei que essa bitch é safada Comigo ela não é pra nada Que ela põe a mané nessa talha Eu já tô com falha, ela acenda a caia Hoje vou comer essa rada Ela se bateu com essa brada Tá toda pesada, só quer ser pilada Vou fazer com força, não vai ser mimada Vaca, põe a moeda, hoje é a nossa festa Vou fazer direita das seis até seis, tipo que sou a besta Abaixa, atira a cueca, a zona tá aberta Deixar tô com a bomba, que o nigga arrebenta Mergulho na pussy, tipo sou anfíbio Vou matar o pato sem deixar vestígio Com ela na mesa, tô a ser bem servido Pedi-lhe ali papo e toma samba pito Fodê-la na rua, esqueci o cubico Sou um nigga, fã, mada fã, que eu sou um gringo Quero te ouvir as de meio Quero te ouvir a gritar Deixa minha cabeça entrar Já senti que estás molhada Vou meter fundo na caja 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 Quero te ouvir as de meio Quero te ouvir a gritar Deixa minha cabeça entrar Já senti que estás molhada Vou meter fundo na caja 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 Vou meter fundo na caja